Que é o seguinte, galera Ah, tem uma parada aqui dentro do Minecraft, mano Que são as ferramentas dentro do jogo Só que o Cooper dentro do Minecraft, galera A gente só pode fazer um bloco de Cooper Ou outras coisas de Cooper e tudo mais E tal, né? Mas se eu disser que a gente Consegue fazer as ferramentas Do Minecraft, finalmente Vê comigo que eu vou mostrar pra vocês E aí, gente, tudo tranquilo Olha esse topo hoje, ah, meu brother Tu tá preparado, tu tá preparado pra uma nova versão Do Minecraft 1.17.bro É isso mesmo que tu ouviu 1.17.bro, estuques, por que Não sei, por que eu quis falar, bro E aí, parque, tudo bom contigo? E aí, gente, tudo tranquilo? Beleza? Então, bom, hoje estamos aqui Num vídeo pra mostrar o novo minério do Minecraft Então a gente vai em busca dele Na verdade, a gente vai tentar em busca dele Se eu não achar, eu vou colocar o GameMod E é isso aí, mas o intuito desse vídeo É mostrar uma data cap Tá falando certinho, né? Uma data pack, galera, que vai fazer Com que a gente meio que modifique Logo de primeira essa nova versão Snapshot do Minecraft Porque a gente está na Snapshot 20W45A Finalmente A primeira Snapshot da versão 1.17 Do Minecraft Caves and Cliffs Mas antes de começar o vídeo, galera Se vocês puderem deixar um like Eu vou ficar muito feliz E também não se esquece Se inscreve aqui no canal São três vídeos todos os dias 14 horas, 16... Não, 14, 15 16, 15 18, 15 E também tem o meu segundo canal Chamado Estuque Jogando Tá aí na descrição do vídeo Que lá eu também posto três vídeos todos os dias E hoje, como é sábado Galera, não vai ter live No meu terceiro canal O StuxTV Que tá aqui na descrição do vídeo Mas vai ter live segunda-feira Segunda-sexta Live stream de PK-CD De Minecraft Roblox De Among Us E de outros jogos Que eu quiser jogar Então o primeiro link Da descrição do vídeo É o meu terceiro canal E tá muito divertido Caraca, mano Tem muita gente indo Nas minhas lives Eu tô muito feliz, velho Sexta-feira foi uma live Muito incrível E quinta-feira também Nossa, a de quinta-feira Meu dia, eu sou meu Vem comigo, galerinha de peão Que hoje o vídeo tá sensa Tá sensa, meu brother Bom, vamos lá para o Minecraft Pra quem não sabe Ele adicionou esses novos itens Aqui dentro do jogo Que são os itens de Cooper Dentro do Minecraft E também adicionou Os blocos de amnestia Que ninguém liga Tá, ninguém liga Pra esses blocos Mas o que eu vou fazer aqui, galera Eu vou pegar aqui Alguns Ah, uns itens Já que eu vou Vou pegar um espadinho Que vocês sabem, meu brother Vamos pegar aqui também Uns peitoralzinhos Opa, tranquilo Tranquilo Não, tamo junto Tamo, tamo junto aí, hein Tamo junto aí, hein, velho Tamo, tamo junto ali, né, velho Bom, e aqui eu vou colocar Uns sharpeners E hoje, galera A gente vai ver O quão difícil É encontrar essa parada Mas também Eu instalei uma datapack aqui Que, ó Sensacional E eu quero mostrar ela pra vocês Que eu acho que seria interessante Se ela fosse adicionada Dentro do jogo Ah, Stux Por que você acha Que ela seria interessante Ser adicionada do jogo? Ah, meu brother Tu vai ver É sério Tu vai ver, tá? Vou dar um barra Of fact Estou aqui Estou aqui Estou aqui Nato 999255 É trole, velho Vamos que vamos Vamos, meus Incomberges Vamos tomar uma Um negocinho aqui Vou levar só rapidinho aqui Umas arvorezinhas, tá, galera? E a gente vai pro mato, tá, mano? A gente vai pra Deixa eu fazer o seguinte Mais rápido Fazer assim Estou numa caverna Estou numa caverna Nossa, achei uma caverna Aqui do lado, hein, velho Beleza Beleza E estamos aqui na caverninha, galera Pra tentar encontrar o que? Aquele novo minério O minério de Cooper Dentro do jogo, tá, galera? Que é um minério Que eu ainda não sei Em que camada ele spawla E se ele já está spawrando Mas eu suspeito que ele Ah, olha lá, velho Já temos aqui Ele é meio verde com meio azul Eu ia falar azul, velho Meio verde com laranja Eu acho bacana Eu acho interessante, tá, galera? Mas ele é no mesmo estilo Do que o ferro Pelo que está aparecendo Ele spawna Ó, mato Obrigado Obrigado, obrigado, moto Adoro quando as motos aparecem aqui, galera Enfim Ele é do mesmo estilo Do Como é que eu posso falar Pra vocês, Valo? Ele é do mesmo estilo Do que o ferro É tudo isso Que tu precisa saber, só Tá, ele é que nem o ferro Spawna no mesmo layer Do que o ferro Spawna mais ou menos Lá na layer do diamante também Mas ele normalmente Spawna perto dos ferros E tudo mais Na mesma layer dos ferros Olha o que eu queria dizer, meu brother E assim O Cooper Só funciona pra ser um bloco Entendeu? Pelo menos até agora Ele só funciona pra ser um bloco De Mineração, Valo Mineração não De construção Esse eu achei meio Meio buracochô, tá, galera? Você Você se zera, meu brother Achei meio buracochô Ele ser apenas um minério Desse tipo Ah, ele tem aquelas funcionalidades Lá pra fazer o spyglass, né? E outras paradas também Mas Assim Eu preferia ele Que a gente pudesse Craftar outras coisas Que é isso que eu vou mostrar Pra vocês agora, tá, galera? Vou fazer o seguinte, ó Vamos pegar aqui Um pouquinho mais de pedra Tá, Valo? Um pouquinho mais de pata Tá, um carvão Slot Gostoso Não, Valo? Oh, que saudade De dar umas mineradas Assim Um survivinho, velho Talvez eu faça uma série Survival Lá no meu Meu terceiro canal O StuxTV Ok, galera? Então vai lá Pra eu te ver Ah, tem e-mail, meu brother Ah, eu sou um rimador Vem comigo Que agora eu vou fazer aqui Tá, vou colocar aqui Vamos colocar aqui E vamos colocar todos os scoopers Que a gente tem aqui E eu vou dar o fora daqui Tá ligado, meu irmão? Tá Porque Tá na hora Velho Vamos lá pegar mais scoopers Tá, galera? Vamos pegar mais scoopers Por quê, velho? Porque a gente tem que pegar Velho A gente tem que pegar E eles valem muito a pena Entendeu? Quer dizer Uh Vou pegar O vídeo não é sobre isso O vídeo não é sobre diamante Mas eu vou pegar Porque se a gente encontra diamante A gente pega, né, velho? Mas enfim Vamos lá ver se o cooper já esquentou Provavelmente não Sai daqui, velho Não, não Tu sai Sai daqui, velho Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai, sai, mano Sai, sai, sai Sai Pega Sai daqui, velho Eu não consigo acertar vocês Mano Que bicho difícil, mano Ô, na mão não, velho Na mão não Fica paradinho, velho Fica paradinho Fica Não consegui, velho Tá Caguei pra ele Tá Caguei, Nelson Tô nem aí Tô nem aí, velho Tô nem aí pra esse maluco Deixa eu pegar mais pedra aqui, galera Pra eu já fazer Um brauzete aqui, ó Eu vou fazer mais um desse Tá Mais um desse aqui Coloca aqui E a gente vai colocando aqui dentro Alguns que tem aqui Só pra fazer mais rápido Pra tudo entender Tá calado, né Vamos Seguintinho Com essa data pack aqui, galera A gente vai poder fazer algumas coisas Que a gente Quer dizer Que a gente não Que todo mundo quer Que todo mundo estava esperando E que eu acho que talvez Venha isso aí pro Minecraft algum dia Mas eu não sei se vai vir Realmente Tá, galera Eu só tô supando, beleza Só tô supando, meu brother Que é o seguinte, galera Ah, tem uma parada aqui dentro do Minecraft Mano, que são as ferramentas dentro do jogo Só que eu, Cooper Dentro do Minecraft, galera A gente só pode fazer um bloco de Cooper Ou outras coisas de Cooper E tudo mais E tal, né Mas se eu disser que a gente Não consegue fazer As ferramentas do Minecraft Finalmente Vê comigo que eu vou mostrar pra vocês Seguinte, galera Normalmente Assim, normalmente A gente não vai conseguir fazer Só que com essa data pack Isso daqui Não é mais possível Quer dizer, é possível Vamos lá, por exemplo Fazer uma picareta Deixa eu chorar todos os ossos Certinho Certinho Não, certinho Tá Vamos fazer a nossa picareta Vamos fazer aqui Um machado de Assis Também vamos fazer uma pá Também vamos fazer isso aqui Tá Ó, tô bolosa, né A enxada não dá de fazer Mas dá de fazer uma espada Só que assim, galerinha Vocês acham Nossa, Stux Que coisa mais inútil Não é E só se liga o porquê não é Tá Deixa eu trocar Essas coisas aqui Sabe porquê não é? Ó Eu tô no Game Mode 1 Tá, galera Tô no Game Mode 1 Presta atenção na barrinha de baixo Vocês tão vendo que todas essas daqui Tão Meio desgastadas, né Olha só Vocês viram? Ela não quebra tão rápido Mas eu vou continuar quebrando aqui Tá Só pra vocês verem Tá Vocês tão vendo? Vocês tão vendo? Que ela quebra devagarzinho Mas vocês notaram alguma coisa? Vocês não notaram? Vou colocar Raste, tá Barra Effect Give Stux Eu vou colocar Raste Tá Aqui eu vou colocar 9, 9 E aqui eu vou colocar um Raste 3 Tá, galera E aqui um True Tá Então a gente consegue quebrar aqui bem rapidinho Só que vocês tão vendo que ela não tá sendo gasta É isso mesmo, mano É isso mesmo Ela não tá sendo gasta, velho Então Vale a pena Vale a pena em partes Mas Ela não é gasta nunca Tá, galera E a gente consegue pegar o minério de copa Mas assim Vale a pena Vale Vale a pena craftar ela Só porque ela não gasta E tudo mais Opa, minha querida Eu não vou conseguir pegar com ela Então assim Vale a pena fazer Vale a pena pra chuchu Mas infelizmente Ela não quebra tão rápido Mas Ela é infinita O que é muito bom Ela é como se fosse uma picareta de pedra Entendeu Mas vale a pena pra chuchu, velho E é por isso que eu decidi trazer essa data pack pra vocês Ela aqui tem 1.6 de Não é tão útil Mas como eu falei Ela também não gasta, viu Então é isso Vou deixar o vídeo pra aqui Comenta aí nos comentários se você gostaria Que o Minecraft adicionasse uma picareta de cobre Umas itens de cobre Ok, galera No vídeo da 16 e 15 Eu também vou mostrar uma data pack Que vai mostrar pra nós Outros itens Só que de ametista, galera Isso mesmo De ametista Então vem comigo Bora que bora Tchau, gente Valeu Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente